Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Brilho do Meu Sertão. Meu nome é Carla Maria e se você é novo passando por aqui nesse canal, convido você com muito carinho a se inscrever. Peço também para vocês, se gostarem desse vídeo, deixe o like de vocês, deixe os comentários aqui embaixo também, ativem o sininho de notificação e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam estar conhecendo o canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas que fizeram parte da nossa infância, né? E acredito que algumas pessoas aqui no canal já viram ou já vivenciaram alguma dessas coisas que eu vou estar mostrando agora. Se você já usou ou já viu alguém usando ou até mesmo já ouviu falar, deixa aqui nos comentários também para eu me saber, tá? Faz muita parte da nossa cultura nordestina também, né? Alguma dessas coisas que eu vou estar mostrando para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, é um vídeo bem simples, mas um vídeo que vai trazer com certeza boas lembranças para vocês, tá? Se vocês já viveram alguma dessas coisas aqui, né? Se vocês já presenciaram, vocês vão estar gostando de rever alguma dessas coisas que eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Então, eu vou estar virando aqui a câmera do celular para vocês verem melhor e vamos lá acompanhar o vídeo. Então, gente, sejam bem-vindos aqui ao Tônio do Passado. Vamos aqui dar uma volta nessas coisas aqui que fizeram muita parte, né? Dos tempos passados. Eu mesma já vivenciei muitas dessas coisas aqui e algumas dessas coisas que estão aqui até hoje eu utilizo. Olha só, gente, eu vou começar aqui por essa baladeira, né? Essa baladeira aqui foi muito usada, né? Hoje em dia quase ninguém mais usa, mas foi muito usada aí, servia de arma para o homem da roça, né? E aqui eu tenho a baladeira, né? Eu vou colocar ela aqui do lado para ir mostrando as outras coisas para vocês. Vamos agora para a nossa parte de perfumaria. Aqui eu tenho essa canela de velho, que é um gel massageador, né? Aqui é a canela de velho. Também aqui, gente, eu tenho essas duas colherzinhas, né? Que são bem antigas. Essa daqui principalmente, que é bem, bem daquela época mesmo, né? Essa colherinha. Eu vou pôr aqui. Aqui eu tenho esse manazinho que usa muito em criança, né? Manar infantil. Eu tenho aqui. Esses dois aqui já estão vencidos e não tem mais nada dentro. Eu só deixei aqui para mostrar para vocês. Que é o aguardente de jalapa, né? Minha bisavó, ela usava muito. Ela tomava praticamente todos os dias. Porque ela falava que era muito bom para não ter rematismo. E aqui está o jalapa. Aí eu tenho aqui esse talcubarla também. Muito usado, né? O norte e nordeste. Que é o talcubarla. Aqui eu tenho esse alfazema. Quem aí já usou esse alfazema? Ou já ouviu sua avó falando? Ou até mesmo sua mãe, né? Deixa aqui embaixo, tá, gente? Se alguém aqui já viu alguma dessas coisas que eu estou mostrando, tá? Vou deixar o alfazema aqui ao lado. Aqui tem o tão conhecido, o alma de flores, né? Olha só, gente. Aí tem uma moça aqui ao lado. Minha avó falava muito nesse perfume aqui, alma de flores. Ela falava que quando meu avô estava namorando com ela, o vovô deu uma alma de flores desse aqui de presente para ela, ó. É a alma de flores. Vamos aqui para esse leite de magnésio também, que foi muito usado e até hoje a gente usa bastante, né? Na pele e até mesmo a gente toma esse leite de magnésio que faz parte dos remédios nossos, né? Do interior. Também temos aqui esse creme, né? Paixão, que ele é bem antigo também, né? Óleo de... Tem o óleo e tem o creme. Esse daqui é o creme de paixão. Aqui tem esse prestobarbo, que ele é bem antigo, bem diferente dos de hoje, né? Meu avô tinha um desse aqui. Eu lembro muito bem que vovô tinha um desse. Colocava aqui as lâminas e encaixava aqui. Nesse ferrinho aqui. Gente, quem aqui já usou esses cartões telefônicos aqui do tempo passado? Olha só. Eu tenho três aqui. Deixei aqui pra vocês verem, né? Três cartões telefônicos. Tem esse celular aqui que não é tão antigo, mas é antigo também. Ele nem funciona mais, esse daqui, né? Naquela época era luxo. Quem tinha um celularzinho desse daqui também. Esse sabonete aqui também é bem antigo, né? É bem conhecido. O francês. O francês. Olha, gente, o francês, o sabonete francês, bem conhecido. Nossa, me recorda muito, muito minha infância. Eu vou até abrir ele aqui pra vocês verem por dentro como que é. Ele vem assim, ó, dentro dessa caixinha. E ele vem assim com esse papelzinho como se fosse um papel de presente. Ele é muito cheiroso, esse sabonete francês. Eu acho que é um dos mais antigos que tem, né? O francês. Aí aqui eu tenho essas notas aqui, né? Cem cruzeiros. Essa notinha de um real aqui eu creio que seja mais conhecido do que essas outras. Aí eu tenho essa daqui de cinco cruzeiros também. Aí tem aqui o ralinho. Quem já usou esse ralo aqui, gente, que a gente usava muito, né, pra estar usando, ralando coco, milho, né? Essas coisas. Olha, todo manual de madeira. E aqui é uma chapinha de fulande, né? Que a gente usou bastante esse ralinho. Aí tem a minha bacinha de plástico, que até hoje eu utilizo ela. Tá? Naquela época de criançada, no interior, todas as crianças comiam assim, ó, dentro dessas bacinhas de plástico, né? Cada uma criancinha tinha sua bacinha. Aí também, olha, essa canequinha, ó. Quem já usou uma canequinha dessa daqui pra tomar café? Olha só. Ela tá velhinha aqui, mas aí eu quis mostrar pra vocês também. Temos também aqui o copo de alumínio. Esse copo aqui, até hoje eu gosto de tomar água nele, porque a água fica bem frinha, né? Eu gosto demais. Opa! Aí aqui tem essa garrafa de café. Ela também já não funciona mais, né? Mas eu deixei ela pra mostrar. Agora essa peça aqui, que ajudou muitas mamães, né? Eu uso ainda esse papelinho aqui pra fazer o mingauzinho da minha filha. Olha só, gente. Esse papel aqui é um símbolo, com certeza, do nosso Nordeste. Que a gente usa bastante até os dias de hoje pra fazer o mingau aí das crianças, né? E são coisas que a gente guarda, né? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse simples vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like de vocês. Compartilha o vídeo. Revivam, né? Os tempos passados também. Se vocês gostam de relembrar aí, assim como eu. Deixa o joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Muito obrigada de coração a todos por assistir esse vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Tchau.